Boa tarde galera, aqui é PT9 Bravo Mike, Gustavo, em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. Vamos ver se eu consigo passar umas instruções para vocês, para a gente operar o satélite SO50, utilizando apenas o Baofeng UV5R. O segredo aqui é a gente conseguir memorizar as frequências de subida e descida no mesmo canal de memória. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é memorizar o canal de RX. Aqui no caso do SO50, no começo da passagem, o RX vai estar aqui em 436805, como vocês podem ver. Então, nós vamos memorizar esse canal, 436805, memória vazia aqui, vamos pegar a memória vazia, memorizou, ok? E vamos ver aqui no memória, canal 14, está lá, 436805. Voltamos no modo VFO, vamos mudar de banda, colocar a frequência de subida agora, 145850, com subtom, está no menu 13, de transmissão, subtom 67.0. Dá ok, quando você transmitir, vai estar transmitindo ali, vai ter o CT do lado, no visor, CT. Então, quer dizer que está com o subtom ativado. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos memorizar essa frequência na mesma memória da frequência de descida, em 436805, para funcionar no modo Split. Então, nós vamos apertar o menu, 27. Vamos lá na memória 14, vamos na memória 14, onde eu memorizei 436805. Vamos dar menu, ele vai memorizar, a gente vai sair daqui e vamos no modo memória. Olha lá agora, o menu, memória 14, 436805, fica um sinal de mais e menos, tá? E quando você aperta o PTT, ele vai transmitir um 45850, com subtom de 67.0. Tá? Esse é o segredo. O próximo canal de memória, você vai memorizar em 43680, por causa do efeito Doppler, tá? Então, você vai memorizar, aperta menor, agora nós vamos para o próximo canal. Memorizei o canal 14, agora vamos memorizar o canal 15. Memorizou, Exit, muda de banda, já está com subtom, já está com subtom. Então, menu, memória, 15, memória canal 15, aqui no meu caso, tá? Menu, memorizou, tá? Agora nós vamos lá no VFO, memória. Olha lá, memória 14, 436805, memória 15, 43800, da TX, 145850. Eu repeti esses passos até chegar na frequência de 436785, que é onde vai estar no final da passagem, já do satélite SO50. Tá? Então, você pode memorizar essas frequências aqui, ó. Aqui, ó, 436805, 436800, 436795, 436790 e 436785, tá? Somente 5 canais. E está pronto aí para você fazer o modo split, tá? Para o SO50, transmissão e recepção. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só perguntar. 73 de PT9, Bravo Mike, CDR Group.